Aí pessoal, a palavra da nossa tribuna tal. Para nem ver, quero agradecer a minha amiga Daniela que está profissionalmente vivendo uma praça sólida, que estaria aqui, que estaria aqui, que estaria aqui, que estaria aqui na cultura, tá? E quero agradecer a cada secretário, a cada pessoa que tem ajudado a construir, a fazer que a minha nossa cidade seja uma cidade bonita, seja uma cidade muito problematizada, seja uma cidade melhor para cada adolescente do nosso município, para cada pessoa também que viveu, que viveu, que viveu e que viveu, que viveu e que viveu e que se virá o nosso município e o nosso dever que nascemos dentro da nossa cidade. Então as pessoas que fazem como a nossa cidade cresça, vem gastar, vem trazer desenvolvimento para dentro do município. Obrigado a cada pessoa, obrigado a cada adolescente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Quem está aqui também aqui a presença hoje, né? O pessoal do Rádio Amador está fazendo o seu evento aqui hoje, é... Brumaram na pura, acho que a maioria das pessoas já está sabendo. Então, são muito gratos, estão disponibilizando os seus produtos, os seus trabalhos. Aproveita, vai até o local. É uma coisa que eu pouco conheço, pouco, sem falar. Só tenho certeza, pelo pouco que eu conheço, é um produto muito bom. É uma coisa que dentro do nosso município, aí nos diz, né? O Rádio Amador, então eu vejo que só tem as pessoas que vêm fazer esse trabalho, que vêm comentar, que vêm crescer, que vêm viver em grande destino para o nosso município. Obrigado, gente. E aí Amém. 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 Amém.